A companhia Ítalo França e Conexão Rossi 20 Produções tem a honra de apresentar A companhia Ítalo França e Conexão Rossi 20 Produções tem a honra de apresentar A companhia Ítalo França e Conexão Rossi 20 Produções tem a honra de apresentar A companhia Ítalo França e Conexão Rossi 20 Produções tem a honra de apresentar A companhia Ítalo França e Conexão Rossi 20 Produções tem a honra de apresentar Tchau, tchau.